Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Transcontinental Vou pro baile, vou zoar Quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do Coringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral descer, que faz geral Joga pro baile, vou zoar Quando toca um punk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar Ao som do poringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Colora, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer Que faz geral desce, desce, desce Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral desce Que faz geral desce, desce, desce Desce continental Ao som do poringa, ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando solta o tamborzão Com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Colora, moreno, mulata, hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral desce Que faz geral desce, desce, desce Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer Que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral desce Que faz geral desce, que faz geral desce Gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Joga, Gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Choga, Gatinha assanhada, cê tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer DJ aumenta o som, e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tadinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do chão 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 Tira o pé do chão